Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Já tô indo embora, vou morar no meio do mato É Deus que vai noite e dia me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minha espora, meu cavalo e minha cela E a galera que promove a vaquejada Junto a mente com a moçada que organiza aquela festa E a galera que promove a vaquejada Junto a mente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Já tô indo embora, vou morar no meio do mar É Deus que vai no outro dia me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minha espora, meu cavalo e minha cela E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Transcrição e Legendas Pedro Negri